Fala galera, ó, o momento mais feliz de 2019 tá prestes a começar, porque o de férias com o ex-Brasil vai voltar. Teve alguma notícia melhor do que essa esse ano? Eu duvido, duvido. Pra comemorar esse momento de glória aqui, eu vou relembrar alguns dos nossos participantes mais queridos, ou no caso de hoje, né, odiados, porque hoje a gente vai falar dela, a nossa fada injustiçada, a pessoa que foi mais odiada, pelo menos ali pelas meninas da casa na segunda temporada, Raíssa. Devolvo pro mar, merenda. Parece até que ela já sabia que ia ser babado, confusão, treta, quando ela fez o teste de VT, porque olha o que ela falou, gente. Eu acho que eu não ia ser uma pessoa que não ia significar nada, sabe? Porque com certeza eu ia fazer, eu ia aproveitar, eu acho que ia fazer alguma diferença, assim. Com certeza. Nossa, e que diferença, né? Fez a diferença da temporada inteira, porque o que rolou foi que a Raíssa ficou praticamente a temporada toda com o Fagner, que tava pegando quem antes, hein? Quem? Ninguém mais, ninguém menos que Gabi Prado, né? Eu gostei de priorizar as amigas, tipo, do que os homens, assim, então eu prefiro a amizade da Gabi ainda. E pra piorar, a Gabi era amiga da Raíssa, então o babado foi quente, gente, rolou várias tretas. E se não fosse a Raíssa ter feito essa pequena diferença de ficar com o Fagner, não teria rolado toda a confusão que rolou durante a temporada inteira, que, assim, a gente ama. Toda quinta-feira eu tava lá, assim, ó. Nossa. Caralho, bro, ele perdeu a linha. Perdeu a linha. Não sei se que... Maraca pelo maco no Procon. Olha, essa da mala foi tenso. Vocês lembram disso? Eu fiquei passada. Não, eu acho que aí passou um pouquinho ali do famoso limite, né? Tá um clima, tipo, horroroso. Não tenho nem palavras. E deu no que deu. As tretas mais cabulosas que esse reality show já viu protagonizadas pelo trio Raíssa, Gabi Prado e Fagner. Eu não sinto que eu tô fazendo nada errado, apesar de ver que todo mundo age como se eu tivesse. Ninguém gosta de você! Ninguém gosta de você! Você é um lixo como mulher! Um lixo! Um lixo! E a Raíssa, coitada, perdeu até a melhor amiga, a Esté, que elas eram amigas antes do reality e depois que rolou toda essa confusão, a Esté ficou do lado da Gabi. Bom, mas o romance ali com o Fagner desandou logo nos últimos episódios da temporada e não vingou fora da casa. A gente é o único casal de verdade na casa que tem chance de ficar junto depois. Mas o que interessa disso tudo é que ficou pra trás e desde dezembro do ano passado a Raíssa é uma mulher comprometidíssima e casada e muito bem casada, viu? Ai, tem uma que essa eu fiquei passada. Ela e a Gabi Prado continuaram assim, se odiando por muito tempo, até que no carnaval desse ano elas foram vistas se abraçando num camarote. Tenho certeza que foi o álcool levantando a bandeira branca ali, vamos ser amiga, deixar o passado pra lá. Mas gostei, achei a atitude legal.